Olá pessoal, hoje eu vou dar para vocês uma dica de economia. Para você que trabalha com gado leiteiro ou gado de corte e você quer aproveitar o máximo o que você tem na sua propriedade sem precisar gastar dinheiro, vou dar uma dica para vocês para fazer piqueteamento agora, principalmente na pastagem de inverno. É uma pastagem que você utiliza por um curto tempo e demanda bastante poste para fazer cerca. Então a minha dica hoje é, se você tiver um bambuzal aí na sua propriedade aproveite esse bambu para fazer postes. Eu vou dar umas dicas bem legais para que esses postes durem mais tempo. Aqui eu estou com um poste feito, então vou mostrar para vocês quais são as dicas. Primeira dica, a parte de cima do poste. A parte é onde você vai bater o poste. Sempre corte logo acima do anel, que nem eu fiz aqui. O ideal seria você serar com esse ratinho, deixar bem lisinho, bem certinho. Mas a gente faz também no facão, que é mais prático e mais rápido. Então corte assim, logo acima do anel. Quando você corta logo acima desse anel, ele não lasca. Você não pode bater com um machado, por exemplo, com o lado mais estreito. Tem que bater com o machado deitado. Ou melhor ainda, se você bater com um pedaço de madeira. Corta um cepo de madeira e aí você faz um furo e coloca nele um cabo, imitando o martelo do Thor. E aí você bate e você não vai quebrar. Ele não vai lascar aqui para baixo. E na parte de baixo, a ponta faz da mesma forma. Sempre corta a ponta logo abaixo do anel. Aí ele também não vai lascar, porque se você cortar a ponta aqui no meio, depende da terra, se pegar uma pedrinha ou se a terra for um pouco mais dura, ele vai estourar, ele vai lascar. E aí o teu posto não vai ficar firme. Outra dica é sobre colocar o isolador. Procure colocar o isolador também num anel. Aqui, por exemplo, nesse anel aqui. Procure colocar o isolador ali, que é a parte mais dura. E é onde ele vai ficar mais firme. Se você colocar o isolador aqui nessa parte do meio, ele pode ficar solto. Esse aqui já é um bambu mais velho, mas se você pegar, por exemplo, uma parte mais fina, a parte mais de cima, ele vai ficar solto. Então são algumas dicas. Cortar sempre a parte de cima em cima do anel. A parte de baixo você corta a pontinha sempre abaixo do anel. Aqui o certo seria mais para cima, como eu fiz esse aqui, por exemplo. Aí não vai lascar. Bater com madeira é melhor. E colocar o isolador também no anel. Aí você vai fazer uma cerca muito mais barata. Você não precisa comprar poste. Esses postes duram. Aguentam o inverno inteiro. Se você tirar os melhores depois, aqueles que não quebrar, não lascar, e você guardar eles num lugar seco, dentro de um galpão, no outro ano você vai poder utilizar eles de novo. Então você consegue usar eles pelo menos dois anos. É uma forma de baratear custo. Hoje um postezinho de madeira está em torno de R$2,00 a R$2,50. Então imagina a quantidade de postes que você precisa comprar. E se você tem um bambuzal aí na sua propriedade, isso aqui é de graça. E aí você pode sempre, fazendo um uso sustentável desse material, você vai sempre cortando, vai deixando rebrotar. E assim você sempre vai tendo material para utilizar na sua propriedade. Eu aqui, todos os piqueteamentos dessa área aqui, eu fiz tudo com bambu. Na minha antiga propriedade também usava muito bambu. Ele durava dois anos num piqueteamento, na pastagem rotacionada de verão, perene, ele durava dois anos tranquilamente. E aí você acaba reduzindo bastante custos. Fora que o bambu é muito mais leve do que poste de madeira. Então você consegue pegar 15, 20 postezinhos e andar tranquilamente sem precisar fazer muito esforço. Essa é a dica que eu tenho para vocês hoje.